Fala galera, tudo bem com vocês? Um olá para todos, olheu aqui o Johnny Novamente! Tá aí de desespero! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Olha, a gente tava passeando aqui pelas ruas aqui da cidade vizinha aqui no Espírito Santo, Piuma. Eu acho que os mineiros já ouviram falar em Piuma e Espírito Santo. Muita gente vai passar o carnaval, o verão em Piuma, né? Tava passando ali por Piuma, né? E aí o que que aconteceu? Conheci uma loja, né? Falei assim, ah, vou entrar aqui pra sentir um perfume da Natura. Quero sentir um novo Luna e tal, aquela coisa. Pra trazer aqui pro canal, falei assim, trazer o perfume e tal. Pra que que eu fui entrar na loja? Gente, a loja vende de tudo. Vende de Natura, Boticário, Ui, Eudora, Avon. Tudo que vocês imaginam. Tudo que vocês imaginam, vendem lá. Assim, vale muito a pena. Eu vou passar aqui pra vocês aqui no nome da loja, né? A loja é Essencial Perfumaria e Presentes, tá? Tá tudo aqui, ó. Ó, pra vocês aí. O WhatsApp, né? Que é 28999-2425-54. Tem Instagram deles que é Essencial Perfumaria P, né? Que é Essencial Perfumaria e Presentes. É a Glician. Ó, vou mandar um beijo pra Glician, uma nova amiga que eu fiz, né? E aí eu peguei esse cupom, esse negocinho que era do dia da mulher, né? Aí eu tava... Pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá, gente? Eu fui lá, falei assim, vou comprar perfumes novos, né? Lançamentos que eu tenho que trazer pro canal, resenhar ou dar umas impressões. E também perfumes que já tinham sido lançados e eu fiquei de comprar e eu não comprei. Porque o povo acha que nós, youtubers, a gente ganha tudo. Quem me dera. Nossa, como que eu gostaria de ganhar? Ai, eu quero ganhar tudo. Manda pra mim coisa que eu quero. Porque é muita coisa, gente. Ainda mais que eu falo de perfumes masculinos, femininos, nacionais, importados. Não dou conta de... Não tem como comprar tudo. Não tem como resenhar tudo. São muitas coisas. Mas eu vim mostrar pra vocês umas coisas que eu gostei. Tava faltando trazer aqui, que a galera tinha perguntado, né? Eu vou fazer um pouquinho misturado as coisas aqui. Vamos lá, tá? Primeiro... Vou mostrar tudo que eu comprei. Primeiro, eu tinha até passado na loja do Boticário, né? Que eu tava querendo comprar umas coisas. Gente, eu posso ser cheiroso por me perfumar. Mas eu tenho um CC que eu preciso usar um desodorante bom. A galera sabe que eu gosto muito da linha ativa, né? Do Boticário. Tá saindo de linha. Então, eu fui comprar esses desodorantes Rolons, né? Eles são unissex. Gente, eu gosto que eles não têm um cheiro forte. E olha, eles segura aí. Você que tem. Subaqueira. Subaqueira. Sabe? CC. Enhaca. Futum. Debaixo das axilas. Né? Achei muito bom. Pena que foi descontinuado, né? E eles são próprios pra quem faz atividade física. Ou seja, suam bastante. Na verdade, eu comprei seis. Tem um que tá ali no banheiro, né? Eu já logo arrematei tudo o que eu queria, né? Já fui logo... Assim, né? Comprar. E eu fui comprar aqui. Deixa eu ver. E eu fui comprar esse Lilac Olilac. Como algumas pessoas gostam de falar. Do Nativa Spa. Porque eu gosto de colecionar a Body Splash do Nativa Spa. Tem vídeo aqui no canal de coleção minha do Nativa Spa. Gostei bastante. Uma fragrância talcada gostosa. Que já tá gerando muita polêmica. Porque muita gente fala que tem um cheiro mais verde do que um cheiro lilás. Outra pessoa fala isso. Tem gente fala que fixa muito bem. Tem gente fala que não fixa. Por isso que eu falo. A gente não pode ir pelo que as pessoas falam. Youtubers ou amigos. A gente tem que testar o perfume na nossa pele, né? Ele é feminino, mas eu gostei dele. Vamos lá. Gente, eu vou fazer esse vídeo um pouco mais rápido. Porque senão vai ficar um vídeo de 40 minutos. Eu não quero que fique. Então, porque às vezes eu faço um vídeo rápido e o povo fala assim. Ai, Johnny, parece que você tá fazendo um vídeo com mal vontade. Aí eu desfaz assim. Meu Deus, que vídeo, tipo, demorado. Gente, eu tô gravando ali um pouco mais rápido. Não demorar muito pra vocês. Eu tenho hoje. Eu tô gravando uns videozinhos aqui. Eu tô com fome. Eu tô terminando de... Vou terminar de gravar e almoçar. Então, vamos lá, né? Gente, aí fui na loja, né? Aqui, ó. Aí, ó. Tá tudo aqui melhor pra vocês, ó. Essencial perfumaria e presentes. Eu vi que eles estavam com o último aqui, ó. O creme do Ativa. Ô, meu Deus. Gente, eu tenho aqueles bastões anti-atrito. Muito show. Aí vem aqui, ó. Aí, ó. Tá tudo aqui pra vocês, ó. Essencial perfumaria e presentes. Tá aqui, ó. Telefone. Quem quiser dar uma pausezinha aí, ó. E tal. Naquela avenida principal de Itapimirim. Eu moro em Itapimirim. É Piuma. Que é na avenida Isaías Sherry. É o único lugar de Piuma que você vai passar. É a rua principal. Você fala assim, onde que é a rua principal de Piuma que todo mundo passa? É ali. Isso aí é a avenida Isaías Sherry. Eita, mas... Aí já fui nesse daqui. Nesse creme que eu tava querendo, né? Então, vamos lá. O que que eu comprei mais coisas? Vamos lá. Gente, uma amiga minha tinha me indicado há muito tempo o Instance, né? Esses Body Splash da Eudora Instance. O de baunilha. Cara, eu falo pra galera. Pros homens e pras mulheres que gostam de baunilha. Ele traz uma baunilha muito gostosa. O que eu gosto dele, gente, é que vocês podem passar. Porque ele não é aquela baunilha doce. Ele é aquela baunilha mais tradicional. Aquela baunilha mais balsâmica. Que não é baunilha gourmand. Que não lembra coisinha de comida, entendeu? Que é aquela baunilha, aquela base de baunilha que usa tanto em perfume masculino como feminino. Esse perfume você pode falar... Gente, eu falo tudo perfume. Até quando é Body Splash, Colônia, eu falo perfume. Perfume é aquilo que eu uso pra me perfumar, tá? Mas é um spray perfumado, né? Geralmente, Body Splash e tal. Desodorante Colônia aqui. Gente, você pode passar assim e depois você pode jogar uma outra coisa por cima. Uma coisa cítrica e tal. Pode misturar que fica muito show. Eu conheci esse que uma vez eu senti uma amiga minha usando um perfume cítrico com baunilha. Eu não tava sabendo o que que é. Ela tava misturando esse instância, né? Da Eudora de baunilha com perfume cítrico ali que ela encontrou, né? Então tá aqui. Ah, eu já quero mostrar logo pra vocês. Já até mostrei em vídeos usados da semana. Eu não... Gente, a galera que sabe, muita gente me perguntou, já falou Johnny, traz o Wii pro canal. Gente, eu nunca quis investir em o Wii do Boticário. Por que o Boticário não quis mandar? Eu não coleciono o Wii. Eu compro geralmente o que eu gosto ou o que eu coleciono. Então, né? É aquele jeito. Ou a não ser que seja um perfume que seja um hit. Eu posso não gostar, mas as pessoas todas gostam e querem ouvir minha opinião. Igual eu fiz na época com o Silver Scent, que todo mundo gostava, menos eu. Mas eu gravei a resenha em respeito aos seguidores. Tipo assim, falando, eu não gosto do perfume, mas ele tem a qualidade dele. Na época eu não gostava de Azarro. Hoje eu amo Azarro. Fiz a resenha, né? E são perfumes que são clássicos, que valem a pena resenhar, né? E o Wii, o que aconteceu? Eu achava... Custa tipo 300, 350, 330 reais. E eu nunca me apaixonei muito pelos perfumes da Wii. Sinceridade. Nem os masculinos. Nem os femininos. Eu confesso que são gostosos, mas não tinha me chamado a atenção. Até que ela me apresentou essa linha aqui, que é Fleurs Eternel. Que é uma linha de edição limitada, né? Tem lugares que tem, tem lugares que não tem. São três perfumes que trabalham muito com... Com as coisas aqui, é 339 reais cada, ó. Tem o Lissot, tem o La Violet, o La Jonquille. O La Jonquille, ele tem essa base, ele é trabalhado em cima da nota de Narciso. O La Violet, em cima da nota de Violeta, pra quem gosta de Violeta. E o Lissot é em cima da nota de Mimosa, com coisa de figo. Então, assim, quem gosta, sejam homens ou mulheres, vai desse jeito, né? E uma coisa que eu tinha gostado muito era do Jardin de Grasse, mas ele não tinha borrifador. Então, eu não quis comprar. O único que eu quis comprar foi o Jardin de Grasse, mas não tinha borrifador. E a galera sabe. Eu não gosto de pegar perfume sem borrifador e ficar jogando em mim. Que quando você joga, vem, molha, tudo desperdiça. E se você fica esfregando, um decão, uma amostra, tudo bem de você esfregar na pele. Mas quando é um frasco grande e você fica esfregando na pele, as chances do perfume oxidar são grandes. Então, eu não gosto de contaminar um frasco de perfume fazendo isso, entendeu? Então, eu acabei não comprando, né? Porque eu gostei muito dele, que traz essa coisa meio Al Patron, né? Que é Lemon Erol da Nonciella, uma coisa bem mais agradável do que Nero de Portofino do Tom Ford. Eu tenho esse perfume Nero de Portofino do Tom Ford, mas eu gosto mais disso, né? E aí, eles soltaram também o Jardin de Grasse Rose. Também gostei, que é uma nota de rosa bacana. São perfumes classificados como unissex, tá, gente? Então, é muito, assim, depende da nota que você gosta, tá? Dessa linha Jardin de Grasse. E, gente, quando eu senti o cheiro desses perfumes aqui, dessa linha Fleurs Eternel, eu me apaixonei de um grau que eu comprei os três, né? Dividi em várias vezes. Eu gosto, eu sou, igual como diz a minha amiga Deia Portal, eu não pergunto o preço. Não que eu sou rico, você vai comprando. A primeira coisa que eu pergunto é, divide em quantas vezes? Aí, a pessoa fala. Se ela divide em uma quantidade boa, aí eu pergunto, quanto custa? Aí, se o valor me agrada e a quantidade de vezes também, aí eu compro. Ah, não chegou ainda. Eu acho que eu vou pegar agora, mais tarde, o Jardin de Grasse tradicional e o Jardin de Grasse Rose. E o Lissot, porque o que tinha na mão era o Lajonquilo. Inclusive, gente, eu vi a minha amiga Juliana, ela mostrando esses perfumes. Eu até achei interessante, mas eu até me esqueci. Aí, quando a Glicia me mostrou, eu falei assim, cara, é... Gente, eu fiquei viciado nessa semana que passou nesse perfume. E eu achei que já era pra ter menos do tanto que eu usei. Gente, eu que gosto de Narciso... Gente, isso aqui é bom. É pra quem gosta de um perfume diferente. Gente, ele não parece com nenhum outro perfume que eu conheça, tá? Geralmente, os perfumes da Wee parecem com outra coisa. Esse perfume lá, Jardin de Grasse, ele não me lembra nenhum perfume específico. O que me deixou apaixonado. E o La Violette? Gente, o La Violette, ele traz uma coisa numa vibe Creed Love in Black, né? Que tem aquela coisa de íris ali, aquela coisa de violeta. Com uma coisa Guerlain, L'Herblé. Que é um clássico da Guerlain que eu acho que nem vende aqui no Brasil. É bem... Então, assim, você não vai encontrar ninguém com esse cheiro parecido. Gente, eu não sei qual que é melhor, cara. Se é o La Violette e o negócio. Gente, homens ou mulheres que gostam dessa coisa de violeta, íris. Nossa, o La Violette... Gente, eu não sou de ficar cheirando borrifador. A galera que me assiste, eu não sou de ficar cheirando borrifador. Ai, gente, olha. É de arrepiar, gente. Sério, olha. Olha como eu fico arrepiado. Gente, uuuh! Ui, meu Deus, o que que é isso? Socorro! Tira esse aqui. Tira esse aqui. Tá até o preço. Tá aqui agora. Eu nem tirei o preço. Gente do céu. E o Lissopo também é muito bom. Quem gosta de uma nota de figo. Ó, muito bom. Eu tô esperando a menina não falar pra mim que chegou hoje. Pra eu ir logo lá buscar pra comer salvo. Salvo. Gente, pra uma pessoa que nunca gostou de ui. Eu comprei cinco ui de cara. Gente, sério. Porque eu amei. Sério, amei. Eu acho que as pessoas tinham que conhecer, né? Então, eu vou mostrar outras coisas talvez do Boticário aqui. Mas vamos pular aqui pra uma natura, né? Crisca Flores. A Deia tava falando muito desse Crisca Flores. Que ele é um Crisca que ele não é aquele Crisca adocicado, né? Ele sai um pouquinho da linha. E é um Crisca que vai agradar muito mulheres aí de uns 30 anos pra cima. Não que ele seja um perfume senhorio. Não. Mas geralmente ele não vai naquela coisinha docinha. Aquela coisinha assim. Mas quem fala assim, ó. Crisca Flores é a combinação perfeita entre o cítrico e o floral jovem e brilhante. É, ele pode ser jovem. Mas não é menininha não, tá? Combina com a doceura do peso e o conforto do musk. Eu gostei bastante dele, assim. Claro, eu ainda tô nas minhas primeiras impressões. Tem que resenhar mais pra gravar pra vocês. Um que eu quero comprar, que eu vou comprar, é esse Mamãe Bebê, que é uma edição de Dia das Mães. Mamãe Bebê para mamãe. Eu tenho o de lavanda, de flor de laranjeira. Tenho o tradicional e eu com certeza vou comprar esse aqui com a amostrinha. Gente, falar de amostrinha de Natura, olha, tem umas coisas que eu tô aqui pra testar pra vocês. Festival de Humor, que tá aí vindo, né? Deixa eu pegar mais coisas aqui pra você. Tem os novos humors que tá vindo, né? Que é o Conexão de Humor e o Festival de Humor, né? Depois eu vou gravar um vídeo falando pra vocês umas primeiras impressões. Porque claro que eu vou comprar esses perfumes, não tem jeito. Eu coleciono humor, então Dona Natura não tá mandando mais perfumes. Mas a gente vai dar um jeito que a gente vai comprando. Ah, gente, já mostrei vídeo de coleção minha que é Natura Todo Dia, que eu gosto muito de Natura Todo Dia, né? Tava faltando eu comprar romã e flor de amora e o ameixa e flor de baunilha, né? Tem um outro agora que eu esqueci que... Que é o... Não é cereja e avelã, não. É alguma coisa avelã que eu não tenho. Então, pra completar a coleção Natura Todo Dia, que eu gosto bastante, né? Desses splashes Natura Todo Dia, né? Tem uns deles que são femininos, tem uns deles que são unissex, né? Então, fica ali variando aí do que a galera gosta de comprar, de usar ou coisa do tipo, né? Oi? Desculpa, gente. Também de cabeça pra baixo. Né? Esse daqui é o romã e flor de amora, né? Eu sempre gostei, eu comecei a curtir Natura Todo Dia, quando eu trabalhei embarcado, que lá todo mundo tinha que usar creme hidratante e eu nunca gostava. Agora que eu comecei a gostar de creme hidratante, né? De uns, sei lá, quase três anos, né? De 2021 pra cá. Eu não curtia. Galera que me segue aí um bom tempo sabe que eu não era fã de hidratante corporal. Mas eu usava, eu era obrigado a usar na época que eu trabalhava embarcado, porque o ar-condicionado lá tora a ponto de você descascar tudo. Os caras todos lá usam. E aí eu era meio que obrigado a usar e eu preferia mais o Todo Dia, por ele ser um pouco mais sequinho e hidratar bem, né? Então vamos aqui pra outro. Gente, quem me conhece também sabe que eu coleciono Impression, né? Eu tenho Impression Tradicional, tenho Impression Black, tem resenha no canal, tenho Impression Audaz e tenho Impression Legend. E parece que eles já soltaram um outro Impression aí, né? Ela não tinha lá. Gente, ele tá custando R$200, né? Porque é um Eau de Parfum da Eudora, né? E eu gostei bastante desse Impression Legend. Eu gostei mais desse Impression Legend do que do Impression Tradicional e do Audaz. O Impression que eu mais gosto da Eudora, né? Aqui, ó, tá vendo? É uma impressão digital. É um perfume masculino, tá, gente? O que eu mais gosto é o Impression Black. Eu sinto uma coisinha meio que de Coca-Cola nele. Mas esse aqui eu achei ele bem legal. Uma outra coisa também que já soltaram, né? Desde o ano passado, mas eu fiquei de comprar e eu não comprei. Foi o Clube de Nui. Clube de Nui. Clube 6 de Eudora, né? Esse daqui é o intenso, né? Até então, os meus clubes de... Clube 6 da Eudora, o que eu mais gostava era o Voyage, que foi lançado em 2020. 2020, né? E o primeiro, tem resenha aqui no canal. E esse intenso, Clube 6 da Eudora, esse intenso, olha, ele pra mim ficou bem ali em questão de qualidade empatado com o Voyage, tá? O que eu soltei do outro ano, né? Ele também é bem bacana. Tem uma nota de... Acho que é exclusif, né? Eu achei ele também bem bacana, mas é mais o meu estilo. Eu acho que talvez esse intenso é até um pouco mais o meu estilo do que o Voyage, embora eu gosto bastante do Voyage. E o primeiro, o tradicional, ele traz aquela coisa meio que Pure Maud, de Rimmel Blanc, né? Que me agrada. Uma outra coisa que eu mostrei pra vocês foi o Magnifique Audaz. Eu tinha prometido às meninas aqui do canal, que gosto, né? Que eu ia fazer uma resenha. Por mais que é um perfume que já tenha um bom tempo de lançado, que praticamente todo mundo conhece, né? O Magnifique da Eudora, tá? Então, faltava, né? De eu trazer aqui pra galera, né? O tradicional. Eu já tenho resenha do Audaz. Eu tinha até ganhado da Eudora, aquele. E eu queria muito esse Magnifique. Minha irmã, que eu lembro que senti o cheiro dele, ela ficou enlouquecida. Perfumal. Essa linha Magnifique da Eudora... Gente, a Eudora não tá decepcionando com perfumes, não. É incrível como a Eudora, ela vem, né? A Eudora, ela pertence, né? O grupo Boticário e tal. Mas, gente, se o Boticário não ficar prestando tanta atenção em Natura assim, a Eudora, ela vai começar a passar os dois. Embora eu tô achando que a Natura tá comendo um pouquinho bola esses últimos tempos, né? E, gente, eu ganhei várias amostras, né? Ganhei umas amostras do O.I. pra testar mais, né? Eu gostei desse aqui, ó. É... Paradis, né? Paradis. Paradis Rouge. Eu até fiquei meio tentado em comprá-lo. Porque ele lembra muito aquele perfume da linha do Frédéric Molle, que custa uns 3 mil reais. O Portrait of a Lady. Ele traz uma coisa assim. Bom, um perfume de 300 reais, que é parecido com um perfume que custa 3 mil reais. Tá valendo a pena, né? Um dos novos... Aqui o que vai, a Eudora vai soltar o Close Intention. Eu tenho, já mostrei pra galera aqui, dois Intentions, né? Da Eudora. Esse aqui é o Close Intention, que eu vou conhecer. Tem vários aqui, né? O Jardin de Gás, que eu tô aqui. A... Otter de Ville. Vários. Eu vou dar uma chancezinha pro Zoiz, né? Vamos lá, vamos ver. Eu tô cheio aqui. Tá aqui a minha... Tá aqui a minha nota fiscal. Cal, eu não vou mostrar pra vocês quantos que eu gastei. Deixa quieto. Isso aqui já... Joga fora. Isso aqui eu não quero ver. Deixa a minha fatura ficar tranquila. É, gente. É o que nós temos aqui. Eu queria mostrar todos os vídeos um por um, mas vai ficar muito longo, né? Mas tá aqui, ó. L'Amour... L'Amour Essay. Eu acho que é isso. Jardin de Gás Rose, que eu até testei. Vou levar pra Déa Portal, que a Déa... Vou separar aqui que a Déa vai querer... É... Isso daqui. A Rivière Bleue. L'Experience. Eu e eu tentando falar francês. Cadê ele, né? Ah, gente. Também tem aqui, né? O Eudora Pulse Boost, que eu quero conhecer. Não é? É isso aí que tem as amostras, né? Eu sou fã das amostrinhas, né? Vocês já viram. Gente, eu tô aqui. Então tem coisa pra vocês aqui. O Boticário, o Eudora, o Wii, que é o Boticário. Temos aqui coisa da Natura. Galera, deixa aí nos comentários desses perfumes que eu mostrei. Perfumes que eu falo é Body Splash, perfume, colônia. Tudo pra mim eu chamo... Gente, eu sei as diferenças de um extrato, de um Atat, de um Eau de Parfum, de um Parfum, de um Eau de Toilete. Sabe? Uma Colônia, um Splash. Essas coisas todas. Mas tudo que eu borrifo em mim pra me perfumar, eu chamo de perfume, tá? Porque tem gente que foi me chamar a atenção. Esse daí é um perfume, é um Splash. Gente, eu sei. Mas eu falo perfume que é o cheiro. O cheiro, o perfume. Eu tô com catação, tá? Gente, eu zoio, eu falo essas coisinhas, brinco assim. Mas vocês sabem que eu amo vocês, tá? De todo o meu coração. Eu sou muito grato por vocês estarem aqui no canal. Gente, até que eu consegui fazer um vídeo de vinte e poucos minutos. Senão eu ia ficar de quarenta, tá bom? Tá aí as coisas masculinos, femininos. Tem unissex. Tem de... Cem reais aqui a trezentos e poucos reais, né? Os perfumes. E deixem nos comentários quais desses perfumes vocês conhecem. Quais vocês estão curiosos pra conhecerem. Deixa tudo, comenta aí. Um forte abraço a todos. Eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo, né? A loja aqui, né? Pra vocês, tudo certinho, né? Aqui a Essencial Perfumaria e Presentes. Pra galera, né? Eu queria que eles postam, né? Pode ser que na casa de Goethe, perto de vocês, não tenha esses perfumes pra vender. Se vocês querem comprar, então eu vou deixar lá pra vocês falarem com a Glicion, tá? Gente boa pra caramba. Esse vídeo não é uma permuta, é uma parceria. Mas eu tô muito feliz de poder trazer essas coisas pra vocês, tá? Então, deixem nos comentários quais perfumes vocês conhecem. Qual vocês querem resenha, tá bom? Não vai embora agora, não. Dá pra dar uma olhada nos meus vídeos. Um forte abraço pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui, valeu. Voo, voo.